Vem aí o aniversário de 26 anos de Campo Limpo de Goiás e vamos inaugurar a AGO A451 com uma grande cavalgada neste domingo dia 16 às 11 horas. Shows de G. Kaplan e Bruno Reis. Arroz Carreteiro e Costela Gaúcha à vontade. Realização Prefeitura de Campo Limpo de Goiás.